Música Nesta sexta-feira, dia 5, algumas regiões de Alagoas devem apresentar tempo nublado com chuva passageira de acordo com previsão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Pode ocorrer nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira de intensidade fraca na Zona da Mata, Litoral, Baixo São Francisco e Maceió, no Sertão, Agreste e Sertão de São Francisco. A previsão é de nebulosidade variável de manhã e à noite. No restante do período, o sol deve predominar e a temperatura em todo o estado pode variar entre 21 e 38 graus. A previsão é de nebulosidade variável de manhã e à noite.